Ter o cartão do C6 Bank realmente vale a pena? No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre ele, incluindo seus benefícios e desvantagens, e claro, como aumentar o seu limite de forma muito simples e eficiente. Por isso, já deixe o seu like e não deixe de se inscrever no canal, tudo isso é super importante para fortalecer o canal e também me ajudar a trazer dicas e conteúdos que vão ajudar a organizar a sua vida financeira, beleza? O cartão do C6 Bank é atualmente uma das opções mais tradicionais. Além de ser gratuito, ele oferece algumas vantagens bem interessantes para seus usuários, como opções para investir, conta corrente com saque sem custos, recebimento por boletos e transferência de dinheiro por WhatsApp. Além disso, você também tem programas de recompensas e tem a possibilidade de abrir uma conta de pessoa jurídica. É claro que nem tudo são flores, o cartão do C6 Bank não é perfeito, né? Ele oferece apenas a bandeira Mastercard e cobra multas bem salgadas para quem atrasa a fatura. São 2% sobre o quanto você deve, mais um rotativo de 10,7% ao mês junto com o IOF. No aplicativo, você não pode emitir boletos e nem receber depósito de cheque por foto. Além disso, às vezes o aplicativo também tem alguns problemas de funcionamento. Certo, mas e o limite do cartão de crédito? Como o banco não tem nenhum tipo de limite inicial ou de teto para seus clientes, tudo depende de uma análise de perfil, tá? Mas se você quer aumentar o seu saldo, né, do seu cartão de crédito, eu vou te dar 3 dicas infalíveis para fazer isso de forma simples, rápida e fácil. Então, presta atenção no vídeo a partir de agora. Primeiro, você precisa manter seus dados sempre atualizados e movimentar o dinheiro na sua conta bancária seguidamente, no mínimo uma vez por semana. Isso faz com que o banco C6 Bank entenda o seu perfil de cliente e como você organiza suas finanças. Assim, é muito mais fácil que você seja atendido na hora que você for pedir o aumento do limite do seu cartão de crédito. Uma dicasinha básica que eu deixo aqui para você é que, além de movimentar sua conta, é importante você deixar um dinheiro guardado nela. Assim, o C6 Bank conhece o seu perfil ainda mais, né? E tudo isso aumenta a confiança dele por você. E essa confiança lhe trará créditos futuramente. A segunda dica que eu tenho para você é usar sempre o limite total que você tem no seu cartão. É claro que isso não quer dizer que você precise se atolar em dívidas, né? Mas sim organizar suas contas de forma que ocupem todo o seu saldo atual no seu cartão de crédito. Fazendo isso com responsabilidade, né? Sem atrasar as faturas, é claro. O banco também vai entender que, por causa dos seus gastos, você precisa mesmo de um aumento no limite do seu cartão. Porque, pensa comigo, como você quer mais limite no cartão, sendo que você não usa o limite total dele? Não faz sentido, entende? Então, é importante sim você usar o limite total do seu cartão. A terceira dica é fazer os seus pagamentos sempre com antecedência. O ideal é que você pague cada fatura, como mínimo, 4 dias antes do vencimento. Isso é fundamental para que o banco entenda o seu compromisso como cliente e quando ele vê que você é uma pessoa comprometida com seus gastos, fica muito, mas muito mais fácil e simples dele liberar mais limite no seu cartão de crédito. Faz sentido? Então, assim, se você seguir esses três passos ao mesmo tempo, o C6 Bank vai te perceber como um cliente exemplar, como um ótimo cliente. E é claro que ele vai aumentar o seu limite. Vai por mim, essa é uma fórmula infalível que faz o limite do seu cartão de crédito aumentar, não só do cartão do C6 Bank, mas também em qualquer tipo de cartão de outros bancos, tá? Ou de outras instituições financeiras. Eu fiz um vídeo exclusivo mostrando como eu fiz para conseguir sair de um limite de 50 para 13.950 reais do cartão Nubank. É esse vídeo que está aparecendo na tela, ok? Vou deixar o link dele na descrição para você dar uma olhada agora. E antes de sair desse vídeo, não esqueça de compartilhar ele, tá? Com outras pessoas que também podem ser ajudadas, né? Com essas dicas que eu passei para você agora. E deixa o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui, beleza? Um grande abraço e até mais!